Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Gigi e são as Dolls. E hoje eu vim gravar mais um review pra vocês e hoje eu vim mostrar a última da primeira wave de Rainbow High, a Violet. Sim, agora chegamos na última da primeira wave que é essa coisa fofa que é a Violet, mas que mais me deu trabalho, vou falar durante o vídeo, porque é algo que me deu mais dor de cabeça, não é mesmo, filha? Então, amoreco, você tem sorte que eu gosto de vocês, você tem sorte. E a Violet é responsável por mídias digitais, fotos e vídeos, ela tem um blog dela, é muito youtuber ela, instagram, não sei como dizer, mas enfim, ela gosta, ela é bem popular por causa disso, muito bonitinha. Agora vamos mostrar seus acessórios, não é mesmo? Vamos começar pelo pente. Aqui está o pente, ele segue o mesmo tema do suporte. E o suporte dela é um roxo mais escuro, sendo que ela é um violeta, vai entender? E aqui está o pente, esse roxo escuro, muito bonito aqui em relevo Rainbow High. Não, Rainbow só. Igual já mostrei das outras meninas. Muito bonitinho. E o suporte segue no mesmo tema, ó aqui. Muito bonitinho, split rainbow. E parece que porque o suporte é mais escuro, dá pra ver um pouco melhor os glitters e tal. E a garrinha é bem mais grossa do que estamos acostumados com os colecionadores de Monster High e Avel After High. O que eu acho que é um legal, porque eu acredito que não deve quebrar tão facilmente, né? Igual os primeiros suportes de Monster High. Meu Deus, os primeiros suportes de Monster High. Teve até trauma. Mas enfim, aqui está o rostinho de nossa Violet. Muito bonitinho. Bom, vamos começar pelo olho. O olho dela é igual da Poppy e da Amália. Tô com a Amália aqui do lado para dar uma cooperadinha aqui. Mesmo olho, gente. Muito bonitinho. Mesmo olho da Poppy. Tem três bonecas com o mesmo olho. E com a nova Amália vai ficar três bonecas com o mesmo olho. Afinal, o que vocês acharam da nova Amália? Deixem nos comentários. Para mim, eu acho, eu tenho a conspiração que é uma irmã gêmea da Amália. Que é a irmã gêmea que é a versão hog e pop de Rainbow High. Tenho essa conspiração em mim. Ninguém pode tirar isso de mim. Mas enfim, aqui está o rostinho da Violet. Eu acredito que pelo seu brilhinho no rosto, ela consegue ter um bronzeado diferente da Amália e da Jade. E outras bonecas com essa tonalidade de pele. Então parece que é um pouco diferente, mas eu acredito que seja a mesma. Só que perto das outras ela parece ter um bronzeado. Parece que ela foi na praia. Mas enfim, aqui está. O olhinho dela é o que eu já falei. Ele vem do rosa e vai até um azul mais escuro. Então, um roxinho mais escuro. Aqui tem um azulzinho. E o padrão dos brilhinhos é o mesmo. E aqui, sua maquiagem. Desde o mostrador todo, gente, que essa franja... Ah, está bagunçada a mesma franja. Depois eu arrumo. Aqui, sua sobrancelha é um pouquinho roxa. Três pontinhos em branco. E ali, sua maquiagem é violeta com marrom e glitter. Ali o glitterzinho. Muito bonitinho. A franja dela tem um fio revoltado, que é esse aqui. Já passei gel, mas como eu mexi pra mostrar a sobrancelha pra vocês. E acabou ficando rebelde de novo. Tem que passar mais gel. É isso. Fazer o quê? Olha aqui, rebelde. Então, rebelde. E o seu batonzinho é mais ou menos a tonalidade de pele dela. Com um pouquinho de seus dentes aparecendo e um contorno em prata. Ali. Muito bonitinho. Eu não gosto que é muito claro e muito brilhoso. Não aparece tanto. Mas, enfim. É a vida. Ah, e se vocês ouvirem um barulho de obra, é porque hoje é sexta-feira e a obra está no final. Então, eu não tenho escolha a não ser gravar com barulho de obra. Se não, eu vou gravar de noite. Mas, de noite, a iluminação fica horrível. Enfim. Vida. Mas, enfim. Vou mostrar para vocês a minha primeira dor de cabeça com essa boneca. Que foi quem? O cabelo. O cabelo dela segue essa tonalidade de violeta. Aqui. Muito bonito a cor do cabelo dela. Pelo menos isso. Um azulzinho aqui. Muito legal. E esse aqui que parece um roxo. Meio com rosa. Eu acho que é mais roxo. E o cabelo dela, por causa que veio muito gel da caixa. E eu acho que é por causa disso que ele ficou todo arrepiadinho. Não sei se vai dar para ver na câmera. Porque é tão pequenininho, mas ele está todo arrepiadinho, sabe? Parece o meu cabelo encaixado quando lava e não passa creme. Mais ou menos isso. E a textura também não fica tão macia. Não sei se vai dar para ver direito. Aí por causa disso eu não arrumei o cabelo dela direito. Tipo aqui. O penteadinho dela. Que era para ser bem mais alto e bem mais bonito. Mas como o cabelo dela me encheu a paciência, eu desisti aqui. E aí era para ser um pouco mais longuinho. Mas eu cortei as partes, né? Que estavam ruins. Que estavam mais ou menos igual da Sunny. Mas esse aqui está bem pior que o da Sunny. Porque as fibras que estragaram estão na parte da frente. Então não dá para disfarçar, não é mesmo? Mas o cabelo dela tirando isso é um cabelo muito bom. Aqui atrás está maravilhoso. Eu queria que a parte de trás desse para frente. Ah, que dor. Olha aqui. É muito bonito a parte de trás. E a parte de trás é mais azul. Mas não fiquem preocupados. É um... É um negócio de sorteio, não é mesmo? A do Agus está maravilhosa lá. Com o cabelo. Mas tem algumas também de outros colecionadores que está assim. Vai entender. É a vida. Eu não entendo isso. Algumas vêm, algumas não. E eu fui sorteada com duas bonecas que veio com o cabelo assim. Você vê, Amada? Eu não aguento isso, Amada. Duas. É o destino. Mas o cabelo dela é muito bom. Não tenha medo. Pode comprar sem medo. Se você for sorteado com uma boneca, uma Violet com o cabelo assim, você... É pior que... É igual a mim, quer dizer. Aqui nos seus brinquinhos. Ela vem brinquinhos. Opa, a boneca que vem brinquinho. Ele tem uma estrela aqui com a estrela dentro em prata. E ele tem essa estrela roxa com glitter. Glitter azul. Muito bonito aqui. E a outra dor de cabeça com essa boneca que quando ela chegou ela estava sem um brinco. Aí eu fiquei, ó meu Deus, será que ela veio sem um brinco? Mas ele estava perdido na mala da minha avó Puxice. Aí eu liguei pra ela. E ela achou na mala. Ainda bem. Graças a Serious Wolf. Mas foi muita sorte mesmo. Que sinceramente... E o brinco é igual da Malia. A Malia volte aqui. Por isso que você está aqui. É a Malia. Por isso que você está aqui. Está cheio de cabelo. Aqui é igualzinho da Malia. Só que o da Malia não tem glitter. Mas enfim, é o mesmo brinco. Bom, e para continuar vamos mostrar a primeira roupinha da Violet. Que é essa daqui. Que ela aparece no desenho e tal. E eu adicionei um colar nela de pérolas. De pedrinhas, eu mesmo. Que tinha pedrinhas aqui sobrando aqui em casa. Então eu falei, por que não? No desenho tem. Então a gente adiciona. Mas enfim, ela vem com este casaco de pelinhos. Muito legal. Adoro esse casaco. Muito luxuoso ele. E ele tem essa cor violeta muito bonita. Pelos muito macios. Mais macio que o cabelo. E ele tem essa partezinha aqui que dá para ver um pouco. O tecidinho que fica por baixo aqui. Mas ele é um tecidinho bem brilhante. Então não fica tão feio. Ele mostrando. E até no desenho dá para ver um pouco. Então é normal, gente. E o velhinho vai por toda a boneca. É um casaquinho. Mas não é tão longo. Ele vai no mesmo comprimento do vestido. Então não fica um casacão. Não é mesmo? Aqui. Ficou um colazinho. E eu fiz pulseirinhas também. Para ficar bem leonina. Leonina. Essa boneca para mim é pura leonina. É leonina mesmo. Aqui. E aqui o vestido dela de lantejolas. Que deu o que falar. Porque algumas lantejolas bem falhadas aqui. Ele tem essa partezinha aqui no começo. Que é um tecidinho violeta muito bonitinho. De tecidinho. Olhando assim parece de corinho. Mas é tecidinho mesmo. E aqui as lantejolas. Que tem essa aparência de ser um branco com roxo. É azul. Mas eu acho que são brancas na verdade. Mas elas são bem brilhantes. Então não dá para dizer direito. E a minha quase não teve falhas aqui. No finalzinho. Está muito bom. Eu preferia ter o vestido falhado e o cabelo bom. Pronto. Falei. Alguns vão discordar. Falando. Eu preferi o vestido bom. Aqui atrás também está bom. Eu preferi o vestido com a lantejola faltando. Falhada do que esse cabelo. Do jeito que está. Pronto. Falei. Mas enfim. Falei o que vocês preferiam. Mas o vestido é muito bonito. Gosto. Gosto dessa boneca também. Bem leonina. Apesar de não ser de leão. Gosto dessa boneca. E aqui está o sapato. O sapato dela vem com essa meinha. Que é... Essa meinha é o mesmo tecidinho que está no casaco. Que é bem legal. Muito bonitinho. Aqui é um tecidinho bem interessante. Esse aqui. E o sapatinho dela é muito bonito. Esse roxinho. Esse violeta, né? Meio lavanda. Muito bonitinho. Vem escrito RH. Em dourado. Passou uma moto. Todo dia passa uma moto. Eu nunca entendo o que tanto essa moto faz. O dia inteiro subindo aqui. E aqui vem escrito RH. Em dourado. Muito bonitinho. E aqui no salto. Tem essas bolinhas brancas. Com dourado. Muito bonitinho. Tem umas bolinhas douradas ali também. Não entendo também. Aqui. Muito bonitinho. E a outra dor de cabeça que essa boneca me deu foi que estourou aqui. Aqui. Fica assim, gente. Se você quebra. Mas não ficou marcadinho aqui. Só ficou assim. Não ficou marcado. Quase não dá pra ver direito. Né? Se derruma direitinho. Mas quebrou. Foi quando eu fui lavar o cabelo dela. Quebrou. Simplesmente. E eu tenho todo o cuidado do mundo. Então fazer o que? Bom. E agora eu vou mostrar a segunda roupinha da Violet pra vocês. Bom. E agora aqui a Violet com seu segundo look. Não é mesmo? Depois de meia hora tentando colocar essa roupa. Aqui está o cabide, gente. É igual das outras. Um assim. Ele é roxo. Bonitinho. Ele é roxo escuro. Não é violeta também. Roxinho mais escuro. E aqui o de pregar. Não é mesmo? Aqui. Menosinho. Muito bonitinho. Mesma cor. Aqui a minha. Quem quiser ver. E como é dentro do casaco de pele. Aqui. Mesma cor da minha. Será que eu tirei tudo? A gente mostra. E aqui está o segundo look da Violet. Botei ela aqui. Acabou tropeçando. E aqui está o segundo look. A segunda roupa. E a jaquetinha. Muito bonitinha. Muito bem feitinha. Aqui a jaqueta. Ela é essa corzinha. Muito fofa. Não diria que é um roxo. Está mais com um rosa isso daqui, gente. Então eu não digo que isso aqui é um roxo. Mas é muito bonita. Tem detalhes de zíper aqui. E aqui. Com alguns botões cromadinhos. Muito fofo. E esse cinto que realmente funciona. Mas que fica um pouco marcado aqui. Por isso que eu não coloquei. E porque eu já fiquei muito tempo para colocar essa roupa aqui. É fiberguinha. Muito bonitinha. Realmente funciona. Como é dentro. Muito fofo. Não é igual da Bela. Caso vocês estendam se perguntando. Olha aqui. Atrás. Para ver como é. Passa o cintinho. Tudo bem costuradinho. E não é igual da Bela. Pelo que você viu que eu vi. O da Bela tem... Aqui é diferente. E tem coisas nas mangas. Olha aqui. Furinho que vem por causa da embalagem. Aqui é costuradinho. E ela é toda desse tecidinho. Imitando o corinho. E se vier alguém que fala. Que um dia. Que vai estragar. Deixa eu te contar uma coisa. De Monster High também vai. Então. O que você está falando aí? Hum. Fico falando. Ah. Esse tecido de Rainbow High. Estraga. O de Monster High também. Gente. Meu Deus. Eu fico muito brava. Fico mesmo. Mas enfim. É a vida. Opinião de cada um. Temos que respeitar. E aqui. Está o vestido. Todo mundo gosta desse vestido. Sou uma dessas pessoas. Hehe. A alcinha do vestido. É esse negocinho aqui. Escrito Rainbow. Em preto. Fundo branco. Que eu acho bem legal. Já não é aquele negocinho. De plástico transparente. Eu já estou gostando. Deixa eu tirar aqui o colarzinho. E aqui. Tem esse lacinho. Olha que coisa mimosinha gente. É muito bem feitinho esse vestido. E é muito fofo. Aqui tem esse lacinho também. Que é a mesma coisinha da alça. Escrito Rainbow em preto. E é bem longo. Olha aqui. Ele vem pregado no vestido. Então se você quiser soltar é uma opção. Eu soltei. Mas ele vem preso assim. Não se me engano se é assim. Para deixar mais curtinho. Aí você decide. E é de velcro. O velcro é bem curtinho. Não dá para ver por causa da jaqueta. E aqui ele vem com esse tulizinho aqui. Muito fofo. Com pedrinhas. Aqui. A pedrinha está bem coladinha. Não tenho medo que solte. E vem essas bolinhas brancas aqui também. De um tecidinho mais peludinho aqui. Isso me lembra uma Barbie que eu tinha. Bem legal isso. Atrás também tem. Não é só na frente não. E por debaixo é só uma camadinha. Mas uma camadinha bem resistente. Quer dizer. Tem bastante volume né. Ah tem uma aqui ó. Mas é junto da primeira camada. Uma. Ah não é não. Segunda camada. Uau. Uma segunda camada roxa. Muito bonitinha. Mas não tem brilhinho nenhum. É uma camada branca. É uma camada roxa gente. Tava muito colada. Achei que era só uma. E aqui embaixo do vestidinho. Tem essa camadinha aqui. Que é um violeta muito fofo. Aqui. Bem costuradinho. E aqui a calcinha dela. Para quem quiser ver. E lá está bem. Todas tem a calcinha de uma cor. Que eu acho bem legal. Tem aquele negócio moldado. Você já ganha pontos. Da mesma boneca. E agora vamos para o sapato. O sapato eu confesso que eu fiquei meio confusa. Que ele está largo. Aqui. Parece que ela pegou o sapato de alguém emprestado. Aqui. Mas é um sapato muito lindo. Tem lacinhos. Com esse brilho. Muito legal. E esse solado em roxo. Aqui. Olha que bonito gente. Achei muito bonito. Não é muito cheio de detalhes. Esse sapato é um sapato simples. Mas a rol. Já está chamando muita atenção. Então a gente tem que dar uma balanceada. Vai. Está certo. Acho muito bonito esse sapato. Mas eu fiquei meio confusa. Que ele está largo. Aqui. Só que quando eu fui colocar com a meia. Não quis entrar. Eu fiquei. Oh meu Deus. E agora? O que eu faço? Aí está assim gente. Aí vocês aproveitam. Eu vi o pezinho. Eu adoro ver pezinho de boneca. Eu acho muito fofo. Mas fiquei de velhas confusa. Acho que dá para colocar sim. Acho que se eu ficar uns 30 minutos aqui. Tendo colocar. Eu acho que vai gente. Aí eu tiro fotinho para vocês. Verem. E falo. Ah. Cinco minutinhos gente. Com fé vai. A gente consegue colocar a meia. Do sapato. Mas. É isso. Um pouquinho. Muito bonitinho. Não sei que roupa eu prefiro mais. Se é a primeira ou a segunda. Confesso. Estou meio em dúvida. Mas eu acho que eu vou ficar com a primeira roupinha. Acho ela bem bonitinha. Também acho a segunda. Mas eu gosto mais da primeira. Pronto. Eu gosto mais da primeira. Decidi. Deixa aí nos comentários. Qual roupa que você prefere. Bom pessoal. E era isso da Violet. Que eu tinha para mostrar para vocês. E era isso de Rainbow High. Que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenham gostado. Dessa série de reviews. Não é mesmo? Não tem. Depois de falir. Comprando essa linha. Não sei se eu vou comprar a Rave 2. Só o dinheiro dirá. Só o dinheiro e minha mãe dirá. Não é mesmo? Mas espero que tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixe um like. Comente o que você achou dessa linda bonequinha. Qual é a sua preferida. Depois desses vídeos. Ah. E aqui o brinquinho está saindo. Cuidado com o brinco dela gente. Traiçoeiro. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.